oi gente aqui eu sou fico mais um vídeo já que eu quero contar vocês no vídeo eu to aqui vendo o que meu amigo passou aqui pra mim pelo whatsapp tá aqui ó ao estar Star Wars Defense faz tempo que eu não gravo esse jogo mas é assim que fica tá aí eu to fazendo a narração deixa eu ver ah tá aqui não tem som Miguel eu to aqui só agora que tem som eu acho que você pode ouvir tá eu que não to ouvir e tem um cara aqui junto comigo eu vou parar de falar um pouco e a gente já ta no EV23 e é isso eu botei essas aqui mas não deu muito certo eu já botei o máximo de personagens de várias não enganado não vai ter até a parte 5 eu acho que vocês estão ouvindo ainda né mas tem até o 24 só vou aumentar um pouquinho mais o som tá tudo bem por causa que tem naruto vendo se eu voltar você vai ver quanto naruto tem na fila por isso que tá tudo bem entendeu aí pronto essa é a última parte do vídeo é tá passando aqui o traço eu vou tentar fazer mais longo que eu to fazendo onde eu edito os vídeos eu não sei porque eu fico segurando aqui no dedo mas não vai mais tudo bem então vai falar isso que eu to usando de extensão eu acho que vai ter pouco então vou ficar falando porque vai ver né assim gente eu espero que vocês estão gostando desse aqui porque ele é meio estranho porque eu to narrando alguma coisa então assim eu não consigo ouvir nada isso é muito estranho mas eu sei que vocês conseguem me ouvir pronto aqui aqui pronto 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 eu espero que vocês estejam ouvindo se não já era tudo aqui porque eu essa é a última parte desculpa né se quiser bota eu gravo até a parte 6 eita calmei eu acho que é isso aqui 14 mil de dinheiro vou ir fazer minha farm aqui parte 2 aqui é parte 2 acabou é eu já botei aqui olha tanto o naruto meu e do cara agora posso aqui aqui esse mapa é o melhor do mundo é infinitimundo então olha o que o cara tem e agora você ta vendo como eu sou aqui olha ele eleve o vinte e o ah aqui parte 6 né o farm dele aqui é parte 6 e parte 7 não eu me esqueci né porque vai ter até a parte sei lá quanto é ta sim a farm que ele já tem ta passando demais peraí deixa eu ver oh oh o personagem do trial 1 oh oh eu fiquei level 30 recentemente peraí uns dias atrás quanto de vida aqui assim ó perdemos e ele conseguiu antes não acabou não não mas vamos ver se eu sou level 25 e peraí vai ta parte 8 não é possível eu acho level 25 ah level 25 uhuuu já conseguiu level 25 foi aí que ele conseguiu o o treco do trial 1 então é esse o vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça se não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho fazer todas as notificações cumprir nossos livros também várias outras coisas gente é se inscreve no canal peraí quando chegar a 200 inscritos eu tenho mais 200 não quando chegar a 1000 inscritos eu vou fazer uma live tá muito bom vai lá ajuda aí fazer uma live tá tchau